Seja muito bem-vindo para mais uma matéria aqui no nosso canal. Adriano dos Santos, filho da parlamentar, Flor Delis, negou tudo. Vai ser essa matéria que eu vou trazer para vocês aqui agora, nesse canal. Adriano dos Santos, filho da parlamentar, além de negar, também disse que tudo que falaram contra a sua mãe é falso. Todas as acusações seriam falsas. Vamos trazer para vocês aqui agora, sem delongas, antes de nós entrarmos a fundo nessa matéria. Deixa eu convidar vocês para chegar deixando o seu like, dar uma verificada no sino da notificação, se você já deixou ativo, se não estiver, ativa na configuração para todos. E também, detalhe importante, o seu like ajuda bastante. Não ganhamos nada com like, mas ajuda a enganjar os nossos vídeos. Quanto mais você amarça o seu like, mais os nossos vídeos vão alcançando outras pessoas e, com certeza, quem sabe também as autoridades do nosso Brasil. Link fixado, fixado aí o link do nosso canal secundário, onde vai rolar o sorteio dessas lindíssimas Bíblias Sagradas. Olha aqui, Bíblia de Estudo, olha, Pregadores e Líderes, autor Gesiel Gomes e também a lindíssima Bíblia da Mulher. Você quer participar do sorteio? Quais são as regras? É só ir lá e se inscrever no nosso canal secundário. Link fixado, já no primeiro comentário, também fixado na descrição do vídeo. Quer participar dos nossos grupos? Está aí o link na descrição, também o link no primeiro bate-papo e no bate-papo. Vamos lá, queridos? Direto para a matéria de Olho nos Fatos Brasil. Adriano dos Santos negou todas as acusações, disse que as afirmações, os depoimentos que foram colhidos em todas as audiências pelas testemunhas de acusação, seriam falsas. Todos os depoimentos são falsos, segundo Adriano. Adriano, que é filho biológico da parlamentar. Eu já começo fazendo essa análise, aliás, é a segunda análise do depoimento do filho da parlamentar, Flodeliz, filho biológico Adriano dos Santos. Só para começar, a Flodeliz só não foi presa porque tem imunidade parlamentar. É importante também lembrar, Adriano, que a parlamentar foi indiciada pela DH de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí. Só para lembrar o Adriano, queridos que estão comigo chegando agora, Adriano se esqueceu que o Ministério Público, que o Ministério Público acatou o pedido e que também... E aí? Seria falso? Estaria todo mundo equivocado e o Adriano está certo? É uma pergunta que não quer calar, Brasil. Eu queria... Aliás, se alguém quiser entrar para comentar e dizer assim, 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 nós vamos dar a voz. Até porque o canal Voz Profeta estava lá e colheu todas essas informações direto do plenário. O outro ponto importante é que também nós entrevistamos a parlamentar. Adriano diz que todas essas informações seriam falsas e que a sua mãe não teria nenhum envolvimento em que tudo isso são falácias, batendo com as informações que até a própria parlamentar em juízo afirmou. Adriano também negou os depoimentos, segundo ele, já que são tudo falsos, todas as informações são falsas, então vamos lá. O depoimento de Misael, nada vale. O depoimento de Luana Rangel não tem nenhum valor. É tudo falácia. São tudo falácias. Segundo o Adriano, até o depoimento da Daiane, lembrando, o depoimento da Daiane é irmã dele, a Daiane, que afirmou que, inclusive, quando a merentíssima doutora juíza Neariz fez a pergunta se ela desconfiava, quem seria, quem seria o autor e por quê, que ela tinha alguma desconfiança de alguém dentro da casa. A Daiane disse que ela suspeitava da sua própria mãe. E a juíza não perdeu tempo, por quê? Daiane disse, em juízo, o canal Voz Profeta estava lá. Isso não foi que eu ouvi de alguém, alguém falou, alguém postou, não. Nós estávamos lá. Ela disse, pelas coisas que a minha mãe falava. E o que a sua mãe falava, as conversas com a Simone. Quais seriam as conversas que a Simone teria que arrumar alguém? Uma colega de faculdade, uma colega dos estudos. A Simone teria que conversar com a pessoa, se essa pessoa não conheceria ninguém, barra pesada. É tudo falso. Eu acho que é muito desencontro de informação. Eu tomo um gole d'água e peço a vocês para deixar like. Compartilha. Convida mais alguém para participar desse negócio. É tudo falácia. Segundo o Adriano, a sua mãe não tem nenhum envolvimento. Tudo não passa de um engano. E os depoimentos da sua irmã? E os depoimentos de Luan? Se o Adriano me desse a oportunidade de entrevistá-lo, com certeza faria essa mesma pergunta que eu estou deixando no ar. O próprio Luan, que foi um dos filhos mais abalado. Um dos filhos que mais sentiu o impacto, impacto este de perder um pai. Até porque a parlamentar disse que o filho mais querido seria o Adriano. Quando foi perguntado para quem ficou a mochila, quem ficou com a mochila. Você lembra dessa matéria? Eu trouxe aqui no canal. Eu falei aqui, eu comentei aqui. Quem é que ficou com a mochila? A Flodelice disse que a mochila ficou com o Adriano. Porque o Adriano era o filho mais chegado. Ficou de lembrança. E a Merentíssima perguntou a parlamentar. Não seria o Misael? A Flodelice, em seu depoimento, disse. Não, porque o mais chegado é o Adriano. Mas não era o Misael que trabalhava com ele, estava sempre com ele nos eventos e tudo mais? A Merentíssima, eu estou falando de mais carinho, de mais afeto, seria o Adriano. E a Merentíssima, que não é boba nem nada, eu também estou falando de carinho, de afeto, de proximidade, de comunhão. Comentem aí, Brasil. Adriano, então, disse que são todas essas informações que apontam a Flodelice como principal mandante e que incrimina a deputada federal e que também é ré. Acusada de ser mandante do seu próprio marido, de ter cancelado o seu próprio marido. Então, Adriano também, além de dizer que todas essas informações seriam falsas, segundo ele, ele também negou que sabia de alguma trama. Em juízo, ele respondeu as perguntas dizendo que nunca soube de uma trama de envenenamento engraçado, Brasil. Ele ainda disse que não soube de nenhuma informação, mas que houve uma reunião. Reunião esta que ficou tudo resolvido. Ora, se Adriano disse que não houve nenhuma trama, que não ficou sabendo de nada, mas ficou sabendo da reunião, que estranho. Que estranho, Brasil. A pergunta que não quer calar, o que que Adriano está escondendo ou quem o Adriano está querendo proteger? Eu deixo pra vocês comentarem aí. Comentem. Adriano também, além de negar que a sua mãe não estaria envolvida e que tudo que foi falado contra ela seria falsa ou falácias, ele também nega saber que teria alguma trama, algum esquema contra alguma malignidade, alguma reunião do inferno para cancelar o seu próprio pai. Adriano, então, diz que houve esta reunião. batendo com o depoimento do Carlos do Birassi. Então, é importante lembrar que Carlos do Birassi relatou que aconteceu esta reunião. Porque o pastor Anderson do Carmo e seu pai ficou sabendo da trama. Então, logo, Adriano entra em contradição. É mais um depoimento contraditório. É lembrando, lembrando, lembrando que Adriano faz parte. Aguardem as próximas matérias, porque vem mais coisas aí. Por isso que eu peço a vocês para confirmar se o sino da notificação está ativo. Se você quer saber de tudo o que vai acontecer no canal, antecipadamente, todos os bastidores do nosso canal, tem um link aí do nosso grupo. Participe do grupo, tá? O link é fixado no primeiro bate-papo, fixado também na descrição do vídeo. É importante. Aguardem, vem matéria aí. Vem matéria aí. Olha, Brasil, está todo mundo junto. Adriano, Simone e Marzi. Os depoimentos batem. Adriano também negou que existia esquema de rachadinha no gabinete da sua mãe. Ora, Brasil, foi feito em investigações. Foi feito essas investigações. Foi publicado em várias matérias, em vários portais, inclusive nós trouxemos aqui. E várias testemunhas que depuseram contra e a favor dos réus também relataram esse suposto esquema de rachadinha. O Adriano é o único que não sabe de nada. Ele negou, olha só, olha o que ele nega. Ele nega que a sua mãe estaria envolvida, que tudo o que foi falado contra ela são tudo testemunho falso. Inclusive, dizendo também que o Ministério Público e a DH de Niterói, São Gonçalo e Itaburaí se equivocaram. Ele também nega que houve esse esquema. Ele estava onde, afinal de contas, Brasil? A pergunta aqui no Kekalá, aonde Adriano se encontrava quando aconteceu tudo isso? Parece que ele estava em outro mundo. Aliás, não só nesse mundo, como também parece que ele estava no Japão. E esse caso, esse caso já está repercutindo em todos os países. Inclusive, tem escrito do Japão aqui. É isso que eu quero que vocês comentem aí. Adriano também nega, preste atenção, Brasil, que existia esse esquema de rachadinha no gabinete da sua própria mãe. O Ministério, na verdade, já existe uma investigação. Várias testemunhas confirmam que existia esse esquema de rachadinha. E falando, trazendo a lembrança do depoimento da Daiane, que, em resposta ao assistente de acusação, afirmou que existia, sim, o esquema de rachadinha no gabinete da sua mãe. E trouxe outro depoimento até apontando também que existia esquema de rachadinha no gabinete do seu irmão Misael. Como que Adriano vai te negar? Então, Adriano nega tudo, Brasil. Não aconteceu nada naquela casa. Pelo depoimento que eu encontro, contradição na minha modéstia opinião, foi um depoimento contraditório. Não aconteceu nada naquela casa. Aquela casa era tudo mil maravilhas. É, gente. O que vocês acham? Qual é a sua opinião? Comentem aí. Eu deixo vocês comentar. Eu deixo vocês comentar, Brasil. Comentem aí. Que coisa, hein? Que situação é essa, gente? Que situação é essa? Lembrando que a Flodelice só não foi presa porque tem imunidade parlamentar. É só pra lembrar isso aqui. E que corre um processo contra ela. Tramita lá na Câmara dos Deputados. E o filho da mamãe, filho biológico da parlamentar, disse que tudo isso não tem nada a ver, que não aconteceu, que tudo isso é falácia. Eu pergunto a você do Brasil e do mundo que estão comigo. Tem alguma coisa errada nesse depoimento? Não aconteceu nada? Ele também nega, ele também nega esse esquema de rachadinha. Que isso ficou claro. Até o próprio Carlos do Biraci confirmou isso em depoimento. Trouxemos aqui matéria. Carlos do Biraci disse que recebia 11 mil e repassava a metade pra sua mãe. Porque esses valores eram pra ajudar em casa. Ora, 6 mil pra ajudar numa casa, nada mal. 6 mil pra ajudar em uma casa é muita coisa, gente. Que mesadas são essas? E vários depoimentos dizendo que as crianças comem arroz com salsicha, arroz com ovo, salsicha com macarrão. Esses 6 mil seria pra ajudar que casa? Hã? Quais seria essa casa? É a pergunta, porque tem criança lá sendo maltratada, segundo as testemunhas, segundo os depoimentos? Eu, filho da mamãe, nega tudo? Aliás, Adriano também negou. Eu vou trazer outra matéria aqui, Brasil. Tem outra matéria. Essa é a segunda análise, tá? Lembrando que é a segunda análise desse depoimento contraditório do réu. Lembrando que ele é réu. Adriano está preso porque a justiça entende que ele não teve participação direta no crime. mas ele faz parte. É uma peça fundamental entre essa ligação, entre Flordelis e o presídio. Eu volto com a terceira análise. Eu volto com a terceira análise. Aguardo. Então, existe vários pedidos, várias petições foram feitas para que Adriano fosse solto. Vários pedidos de habeas corpus. E, inclusive, foi feito um pedido, eu trouxe matéria aqui, para que ele fosse transferido para um presídio mais próximo de Niterói. para que a sua família fosse o visitar. Todos esses pedidos foram negados pelas autoridades. Entendendo as autoridades que Adriano é uma figura que oferece risco. E, inclusive, Brasil, lembra do episódio que Adriano ameaçou uma testemunha? Aguardo, eu vou trazer, eu vou trazer, Brasil. Eu vou vir com a terceira análise. Eu dei uma verificada, eu andei dando uma olhada nos autos para ver se aconteceu alguma atualização. E, a única coisa que atualizou, lembrando que foram dados cinco dias pela merentíssima doutora juíza, Neariz, cinco dias para a conclusão das audiências. É a única atualização que nós temos. São várias petições. São várias petições. Vários documentos sendo anexados. Várias petições sendo anexadas ao processo e também aos autos. Então, é importante lembrar que se não saiu nenhuma atualização, é porque as partes se manifestaram de certa forma. Se posicionaram ou a favor ou contra. Eu perguntei o doutor Ângelo Márcio, que é assistente de acusação. Eu fiz uma pergunta ao doutor Ângelo Márcio. Eu perguntei, doutor, o que vai acontecer posteriormente a essa última audiência? Quais será se teria outra audiência ou não? Até respondendo perguntas de muitas pessoas que pensam que ainda vai ter outra audiência. Por enquanto, encerrou a fase dos interrogatórios. O doutor Ângelo Márcio me respondeu o seguinte, se as partes não se manifestar, logo, logo, nas próximas semanas já teremos estrada no início a outra fase. Mas, como eu já disse, as partes se manifestaram. A defesa de Adriano, defesa da Marzi, defesa da Simone, defesa de Flávio, várias petições foram protocoladas, protocolados ao processo. Então, é isso, Brasil. Link fixado no nosso canal secundário. você que deseja participar desse sorteio. Olha aí, Brasil. Olha essa Bíblia aqui. Coisa linda, hein? Bíblia de estudo de pregadores e lideranças. Gisele Gomes. Bíblia da mulher vitoriosa. Como é que eu faço, pastor? Link fixado no nosso canal secundário. Vai pra lá. Se inscrevam lá. Você que quer participar, quer saber como é que acontece, quais são os bastidores do nosso canal, o que acontece, anúncio, pra você não perder nada o que acontece no nosso canal, e com exclusividade, link fixado do nosso grupo. Vai lá. Participa do grupo. Tem gente do Japão, da Alemanha, de todo lugar do Brasil e do mundo. Vai lá. Por hoje é só.